Música Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e árvore em nossos corações Pra sempre então seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre exultarei com cantos Terros de louvor buscando a salvação E nessa hora em que eu te rodo Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre exultarei com cantos Terros de louvor buscando a salvação E nessa hora em que eu te rodo aqui Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu E que bom chegar na sua casa nessa hora Pra junto rezarmos o Terço Mariano Pra que nós nessa hora possamos juntos Nos sentir acolhidos no colo de Nossa Senhora Nossa Senhora a porta do céu Ela que espera cada um dos seus filhos Ela nos forma Ela vai nos moldando Pra que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com Jesus Pra que lá no céu Lá na porta do céu Ela também nos acolha Acolha a mim Acolha a você Acolha a todos nós Esse é o desejo de Maria Nos formar para que nós contemplemos o céu Seja muito bem-vindo ao nosso Santo Terço de hoje Obrigada por abrir aí as portas da sua casa Pra nos receber Mas mais do que isso Abrir as portas da sua casa Pra essa hora da graça Pra esse Kairos Nossa Senhora tem uma graça especial Vinda do coração de Jesus Pra derramar na sua vida Então abra o seu coração E permita que a graça te alcance Acolho você que está de casa Mas também acolha esse povo bonito Que está aqui na ermida da Mãe Rainha Sejam bem-vindos Vamos aplaudir uns aos outros Com um sorriso muito bonito Aplaudamos também quem está em casa Que somos uma grande família de oração Nós rezamos juntos Uns pelos outros Uns com os outros Formamos esse grande exército de Nossa Senhora Vamos intercedendo Em cada Ave Maria Em cada ali continha do Terço Nós vamos intercedendo juntos Uns pelos outros Mas já quero começar Colocando aqui uma grande novidade Mas com muita alegria Acampamento Mariano chegando Nos dias 1 a 5 de maio Então já se prepare Organize aí a sua caravana O seu grupo de oração O seu grupo de cenáculo Vai juntando E venha viver esses dias de graça Então desde o dia 1 de maio Dia de São José Já é feriado Até o domingo Até o dia 5 de maio Então se programe E venha viver esses dias de graça Ao longo desse tempo Nós vamos colocando pra você Toda a programação Mas já coloco aqui No Santo Terço de hoje Como intenção Pra que nós rezemos Por toda essa preparação Porque nós queremos Que Nossa Senhora Nesses dias Derrame muitas graças E será sim Dias de muitas graças Então nós esperamos você Se organize e venha Tá bom? Quero acolher aqui conosco Padre Edson Bem-vindo Padre Que alegria Obrigado Priscila Deus abençoe Deus abençoe também a Renata Que aqui está presente O Sérgio Você presente aqui na ermida Da Mãe Rainha Você que nos acompanha de casa A Priscila nos recordava A palavra formação Então nós lembramos O ventre de Nossa Senhora Que gerou e formou Jesus Então neste momento De oração Nós como que estamos No ventre de Nossa Senhora Também para sermos cuidados Por ela Naquilo que nós mais necessitamos Também alimentados espiritualmente Com a presença dela Que nos conduz E nos aponta sempre Para o seu filho Fazer tudo o que ele vos disser Apresento como intenção E mando um abraço especial Para minha tia Maritelma E o seu esposo Rony Que nos acompanha lá do estado Do Rio de Janeiro Também Peço que a graça De Nosso Senhor E os cuidados De Nossa Senhora Permaneçam aí Na casa de vocês também Rê, bem-vinda Sempre muito bom Estar com você Que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De tantos lugares De diversas situações Ali junto com a gente Com o seu tecinho Aí rezando Mas também o povo de Deus Que vem até a Chácara Santa Cruz Hoje aqui na ermida Da Mãe Rainha Seja bem-vindo É muito bom Estar com você Nesse momento de oração Assim como foi falado Nesse momento de formação No ventre da Virgem Maria Sérgio, bem-vindo Mas quero convidar você Estenda aí sua mão Você que está em casa também Estenda sua mão E vamos juntos Colocar as nossas intenções No coração da Nossa Mãe do Céu Confiando a ela As nossas necessidades Tem uma música da Rogerinha Que fala Maria passou por aqui E viu a sua necessidade Apresente agora Ela está olhando pra você Ela está olhando o seu coração Então apresentemos juntos a ela As nossas necessidades Coloco aqui pela saúde De Ana Carolina Souza De Cristiane Ferreira Rosângela Matias E pela cirurgia de André Ferreira Também por Maria do Socorro Vieira De Natal, Rio Grande do Norte Maria Fernanda, Clara Nunes, José Guilherme De Natal também, Rio Grande do Norte Oração por Roberto Nogueira Ele é voluntário Lá do Santuário do Pai das Misericórdias Oração por Vanda Moroni, família de Guarujá, São Paulo Pelo restabelecimento de Roberto Nézio Está acamado e tratamento Contra um câncer Padre, tem intenção aí? Sim, eu peço pela recuperação Da Margarete Que está fazendo sessões de quimioterapia Apresento também pela recuperação De Osvaldo De Cachoeiro de Itapemirim Espírito Santo E também pela saúde de Penha Souza E Tales José Rê, tem intenção? Quero rezar pela minha família De modo muito particular Quero apresentar o meu pai Renato Lá em Orobó, Pernambuco A minha mãe nega Nega é o apelido, viu gente? O nome dela é Maria Mas todo mundo conhece ela como Lega Coloco aqui vocês dois No coração de Nossa Senhora Pedindo que ela visite Visite a nossa casa A casa externa Mas a casa do coração E cuide de todas as necessidades Apresentando a minha família Eu apresento a sua família Que está aqui E você também Que reza aí Com a canção nova Apresenta a sua família Pedindo mesmo que a Virgem Maria Seja essa ponte Que nos leva a Jesus A vontade dele Para a nossa vida Isso mesmo Quero colocar todos os pedidos Que chegam agora No Youtube da TV Canção Nova Também você que reza conosco Aí pelo CN Plus Quero colocar todos os pedidos Que chegam no arroba TV Canção Nova No arroba Canção Nova Todos os pedidos Que são deixados aqui Nas nossas caixas de oração E também que deixam No nosso call center Você que liga Você que manda a carta Nós apresentamos Todos os seus pedidos Aqui também De forma especial Quero colocar Todos os pedidos Que me foram apresentados Hoje lá no Arroba Priscila Pai CN Mas também no meu grupo De WhatsApp Que eu tenho um grupo De oração De formação E que hoje Muitas pessoas Me falaram no particular Pedindo oração Então eu quero colocar Todos vocês aqui No coração De Nossa Senhora Porque nós somos Uma grande família De intercessão Em especial também Quero colocar Pela minha prima Renata Lá de Alagoinhas Bahia Hoje desde Que eu amanheci De manhã Tenho pensado Rezado muito Por ela Ela vem lutando Contra um câncer E colocando ela Eu coloco todas as pessoas Que nessa hora Se unem a nós também Rezando pela sua cura física Rezando pela sua cura espiritual Rezando pela sua cura emocional Tantas pessoas Se encontram hoje Enfermas No seu espiritual No seu emocional Então eu peço Que Nossa Senhora Passe aí pelo seu coração Que Nossa Senhora Visite a sua casa Que Nossa Senhora Agora Abre a porta Do seu quarto E te visite Abre a porta E entre Trazendo luz Trazendo vida Trazendo alegria Trazendo amor Para a sua vida Que em cada continha Da Ave Maria Nós possamos Ir enchendo Nosso coração De alegria Para que no final Nós possamos Estar alegres Nos sentindo Acolhidos Nos braços De Nossa Senhora Então pega Seu texto aí Como eu disse para eles Um pouquinho antes De entrarmos no ar Vamos rezar Com muito amor Com muita alegria Abrindo nosso coração Para receber as graças Que Nossa Senhora Tem para nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Que o vosso reino Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Mãe de Deus E bendito é o fruto 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 Do vosso ventre É convosco Bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Lourdes Rogai por nós No segundo mistério Nós contemplamos A visita De Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Rogai por nós E no terceiro mistério Nós contemplamos O nascimento Do menino Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós No quarto mistério Nós contemplamos A apresentação Do menino Jesus No templo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Mãe da misericórdia Rogai por nós No quinto mistério Nós contemplamos A perda E o encontro Do menino Jesus No templo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Do perpétuo socorro Rogai por nós Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Vos obrigar-nos Vos salvamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mães de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deste Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Renovemos agora Nossa consagração A Nossa Senhora Consagremos a Ela O nosso ser O nosso coração A nossa família Entreguemos a Ela agora Tudo o que nós somos Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz pertença Incomparável Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Sobre todos os presentes Aqui na Irmida Mãe Rainha Também sobre os objetos De devoção Que são apresentados A água Para que se torne Um sacramental Tudo o que é Apresentado Neste momento Eu peço Senhor Que por intercessão De Nossa Senhora O Senhor abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos ter Encerrar o nosso terço Assim Falando a frase Maria Mãe minha Confiança minha Vamos fazer assim Estendendo as mãos Para ela Então vamos falar Maria Mãe minha Confiança minha Ó Mãe santíssima Me leva a Deus E para sempre Exultarei com cantos Terros de louvor Buscando a salvação Mãe minha Tchau Mãe minha Mãe minha Mãe minha Mãe minha